Opa, tudo bom? Aqui que falou o Silvaldo Gomes, consultor de vendas online e hoje eu quero conversar com você que é empresário, você que vende o produto, você que vende o serviço está enfrentando dificuldades para vender seu produto ou serviço seja através da internet ou seja até mesmo ali presencial tá ok? Então olha só, se você está com dificuldade de vendas, muitas vezes já fez anúncios no Facebook já fez anúncios no Google, muitas vezes já tem um site, já fez um monte de coisa mas está percebendo que não está conseguindo vender como gostaria preste atenção nesse vídeo que eu quero conversar com você, eu quero te ajudar vou te dar algumas dicas aqui que vão te ajudar a impulsionar as suas vendas a partir de amanhã, enfim, basta você colocar em prática o que eu vou te falar agora tá legal? Bom, olha só, nos últimos anos aí trabalhando com consultoria prestando consultoria, ajudando os empresários a gerarem mais vendas para os negócios deles eu tenho visto muita dificuldade dos empresários para gerarem vendas para os seus negócios, seja presencial ou seja através da internet e aí muitos me perguntam, Civaldo, eu estou fazendo anúncio, já tenho o meu site rodando tem algumas coisas que eu estou fazendo, mas não estou conseguindo vender como eu gostaria muitos falam, Civaldo, eu envio e-mail para a minha base de e-mails lá mas as pessoas às vezes abrem, às vezes elas visitam a página de vendas às vezes assistem o meu vídeo de vendas, mas não compram como que eu faço? O que eu tenho que fazer? olha só, e outra coisa, tem muitos empresários também que às vezes eles compram lista de e-mails ou às vezes eles fazem lista de e-mails lá pagam caro para ter essa lista de e-mails fazem, enfim, alguma estratégia para ter uma lista de e-mails faz uma oferta e aquela lista ali alguns compraram, outros não compraram e aí muitas vezes aquele empresário pega e descarta aquela lista ou seja, perde dinheiro porque tentou vender para a pessoa e não conseguiu vender bom, mas aí como é que eu resolvo isso? O que eu tenho que fazer? o segredo que eu tenho utilizado e que eu indico para você fazer é você trabalhar com múltiplas campanhas isso mesmo, ou seja, trabalhar com múltiplas abordagens então ou seja, quando a gente chega em uma pessoa para vender um produto para vender um serviço, muitas pessoas vão dizer ainda não ou seja, algumas vão dizer sim, eu quero e outros vão falar ainda não quando uma pessoa, um cliente fala, uma pessoa fala não, não quero não quer dizer que ela não vai querer nunca mais não ela está falando ainda não seja por um motivo ou seja por outro aquela pessoa ainda não está decidida a comprar aquele produto e o que é que você tem que fazer para você quebrar essa barreira e para você fazer com que essa pessoa fale sim, agora eu quero primeiro passo que é fundamental descubra qual objeção que está dificultando a pessoa de comprar de você o que está impedindo ela, qual a dúvida que essa pessoa tem que está impedindo ela de comprar de você será que é por conta do seu preço? que ela não conseguiu enxergar valor no seu produto e ela considerou que o seu preço é alto? será que ela não confia o suficiente em você para dizer um sim e comprar, para tirar enfiar o bolso na carteira e tirar o dinheiro e pagar pelo seu produto ou serviço? ou seja, descubra qual a dificuldade que essa pessoa está tendo para poder comprar de você qual a objeção que ela está tendo para poder comprar de você aí uma vez que você descobriu, o que é que você vai fazer? você vai agora criar materiais com outras abordagens para você vender para essa pessoa então por exemplo, se essa pessoa não confia em você completamente a sua empresa é nova para ela o que é que você tem que fazer? uma ação que você pode fazer é você dar uma garantia para essa pessoa ou seja, uma garantia incondicional ou seja, durante um período se ela não gostar do produto, ela pode devolver enfim, você dá uma garantia para a pessoa aí você tira o peso das costas dela dos ombros delas e coloca nos seus ombros ok? outra dica é você pegar depoimentos das pessoas que já compraram de você que estão satisfeitas hoje com o seu produto ou com o seu serviço e você fazer vídeos com esses depoimentos ou seja, quando as pessoas vão comprar as pessoas elas dificilmente elas não gostam por exemplo, nós não gostamos de ser as primeiras pessoas a fazer aquela ação então seja, sempre quando a gente vai fazer qualquer coisa primeiro, uma das formas que nós temos de nos defender é validar se outras pessoas já fizeram aquilo se outras pessoas já caminharam por aquele caminho e se sim, se outras pessoas já caminharam quanto mais pessoas caminharem já trilharam aquele caminho nós tendemos a percorrer por aquele caminho também ok? então outra forma de você de você passar mais confiança e mais segurança para a pessoa também é ter depoimento das pessoas que já compraram de vocês e estão satisfeitas tá legal? bom, enfim então o recado que eu tenho para dar para você aí é hoje é isso né? então ou seja use outras abordagens com essas pessoas continue se relacionando com elas crie vídeos crie artigo no seu blog tá dando dicas vendo quais são as dificuldades que elas estão enfrentando enfim, que elas estão impedindo elas de comprar o seu produto ou o seu serviço tá? e envia esse material para elas tá legal? beleza? bom então é isso eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo tá? se você gostou dá o seu like se você não é inscrito no meu canal no YouTube se inscreve também se você quer saber mais dicas de negócio de vendas online tá ok? então se inscreve aí para você não perder e se você quer saber um pouco mais sobre o meu serviço como funciona a minha consultoria como funciona o meu trabalho os meus cursos acesse aí sevaldogomes.com.br tá? eu vou deixar o link aqui abaixo também na parte da descrição ou na parte de cima dependendo do local que você estiver acessando se você estiver assistindo esse vídeo aqui é isso aí eu espero que você tenha gostado ah! e compartilhe também esse vídeo com os seus colegas empresários que estão precisando aumentar a venda dos negócios deles tá legal? um grande abraço e nos vemos aí em um próximo vídeo e aí e aí